Mais um movimento de flow-off. Esse mão dá para perceber que é um giro, que é esse também. Aqui é importantíssimo manter a estrutura, manter a postura. Na hora de fazer, a gente faz uma apertura que vai no fundo da parte dele, e ao voltar, a gente já volta fazendo o giro junto e entra na base. A ideia é ficar no lugar, manter a postura no caso da dama e abraçar o cavaleiro. Então, de novo, fez a apertura. Aqui eu entrei, fiz a parte errada. De novo, fez a apertura, fez o giro junto e fez base. E acabou. Ok? Tchau, tchau.